E aí gente, tudo bom? Tutorial de hoje para carnaval rápido, prático, maravilhoso e facílimo usando essas estrelinhas que a gente encontra facilmente em armarinho, em papelarias eu vou usar minha babinha mesmo, tá? Porque eu não estava afim de usar cola para não estragar a minha pele e aí eu vou aplicando as estrelinhas em qualquer lugar do rosto, você pode escolher o que você quiser porque eu estava realmente me arrumando para o carnaval, não foi só tutorial inclusive vocês vão ver que eu estou conversando com uma amiga minha que vai aparecer já já porque ela é muito gaiata logo em seguida eu pego o meu pigmento Aldricazate, um azul lindo, maravilhoso, incrível e vou aplicando em cima das estrelas como se fosse assim uma poeirinha estrelar não sei explicar direito, uma coisa meio galáxia que eu achei lindo e maravilhoso mas você pode escolher a cor que você quiser em seguida eu pego qualquer cor, bem chamativa, um rosa, um verde e vou fazendo só ao redor das estrelinhas para logo em seguida eu vir com um pretinho nas bordas dessa estrela para a gente dar uma dimensionalidade nessa coisa linda das estrelas agora eu venho com o Fix Plus, você pode vir com água termal com qualquer fixador de maquiagem para aplicar esse glitter, você pode usar o glitter que você tiver em casa eu usei o diamante branco da Aldricazate que eu adoro esse glitter e logo em seguida eu venho com essas escamazinhas que parece escama de peixe mas dá um efeito super lindo e maravilhoso eu amo, mas é opcional também, você faz o que você quiser nessa parte agora eu venho com o marronzinho só para a gente ter um com que eu vejo esse olho não ficar inchado não é mesmo? e depois eu venho com um lápis roxo na linha d'água e rente a raiz dos meus cílios rímel, muito rímel nos cílios inferiores eu já estava de cílio a minha amiga Gaiata que estava aí aproveitou o meu o meu, o meu, o meu, o meu, né? o meu, o meu e agora eu volto com o meu Plastic Glossy de Bruna Tavares na cor Golden Rose Gold na verdade é o Rose Gold esse lindo e maravilhoso que eu fiquei apaixonada e agora para não dizer que eu terminei essa maquiagem eu lembrei de tirar as estrelinhas e dar essa impressão de molde eu achei muito bonitinho esse efeito ficou bem legal e aí pronto esse é o meu tutorial super fácil para vocês saírem aí na folia sem se preocupar com técnicas de maquiagem eu espero muito que vocês tenham gostado deixa o like, compartilha me segue nas redes sociais e é isso tá bom? beijo, fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau